E amanhã é dia de mais uma edição da Parada de Luz. Aqui ao meu lado está o presidente da Fundação de Cultura e Turismo de Petrópolis, Gilson Domingos, que tem os detalhes desse evento. Secretário, parece que a Parada de Luz caiu no gosto da população, não é isso? É, ano passado nós fizemos a primeira edição com dois desfiles. Esse ano a gente está repetindo essa edição, porque foi de, caiu, como você bem disse, no gosto do nosso público. E a gente, esse ano, está inovando, fazendo uma antecipação de um dia do desfile, realizando no sábado para atendimento ao turista, que reclamou um pouco da dificuldade em se manter até o final da noite de domingo na nossa cidade. E assim a gente está criando essa nova expectativa para atender também o turista que nos visita. Secretário, ano passado foram 190 participantes, pessoas desfilando. Esse ano aumentou esse número, não é? Fala das novidades, presidente. A gente está trazendo para esse ano algumas novidades. O número de figurantes, que a gente pode assim considerar, aumentou para 271 para esse ano. A gente está aumentando também mais um carro alegórico, com motivo natalino. Os carros foram remodelados, vai criar um novo visual para esse ano, trazendo um brilho maior para esse desfile. E a gente está inovando também, para atendimento também, do nosso público, tanto de Petrópolis quanto ao turista. A gente esse ano está montando duas arquibancadas, estilo carnaval, e a gente espera a presença do nosso público aí para nos prestigiar. Então, vou pedir para o senhor fazer o convite para a população. O convite fica feito a toda a nossa população de Petrópolis, ao turista, os apreciadores do nosso Natal de Luz. O prefeito determinou que a gente fizesse essas duas edições, fazendo um sábado e um domingo. E amanhã, dia 9, perdão, amanhã, a partir de 20 horas, dia 10, na Rua do Imperador, do trecho que compreende o Correios até o Edifício Marqueses. E esse desfile se repetirá no dia 18, no outro domingo. A gente só pede a compreensão do povo, caso a gente não possa realizar devido à temperatura, ao clima. Se chover, infelizmente, a gente não consegue realizá-los. Mas a gente espera que o Papai do Céu nos abençoe em mais este evento e que não chova, pelo menos na hora do evento. Muito obrigada pela entrevista. Priscila Torquato, para a primeira página.